Então se você tiver os melhores, você vai ter mais posse de bola, você vai chegar mais. Então assim, ir jogando no Vasco, irmão, me desculpa, vai ter que atropelar. Mas eu acho que essa escolha passa muito também pela questão do piton, que é um lateral que vai muito. Então o lado esquerdo, se não tiver uma proteção... Mas o Alex Teixeira ainda tem pulmão pra fazer isso. É, aí eu já não sei. Ah, eu já não sei. Tem. Eu não sei se aquele foi o que eu falei. Esse é o meu garoto. Eu não sei se a questão física permite ele fazer isso. Ele se cuida. Eu não entraria com essa formação. Eu entraria. Eu entraria nos dois pontos. Eu como goleiro não entraria porque eu não queria que a bola viesse em mim. Com você de goleiro eu tô fora na hora. Porque assim, se você expor muito o lado esquerdo, e eu tô falando expor, né? Porque o Alex é um cara que ataca bem, como você falou aqui, aberto. E pra voltar lá em Brasília, no Mané Garrincha, tem uma avenida ali do Planalto. Mané Garrincha, um sol pra cada um. É longe. O Rabo de Cé tá morando lá. Pô, aí nem o Vinícius Júnior não aguenta fazer no sol. Exatamente isso que o Flávio tá dizendo. Tá entendendo agora? Então. Que hora que o jogo hoje? 9 e 10. Isso. Mas tá mais fresquinho. É, eu te entendo, mas eu não iria com essa... Eu colocaria, daria uma opção pra uma oportunidade. Não, eu botaria o Alex Teixeira porque quem tem que se preocupar é o adversário. Eu acho que o Alex tá pedindo um pouco de passagem. Ele é um garoto que tem entrado muito bem. Acho que vai... Eu começaria de Alex Teixeira. Cansou? Você vai deixar o Ternalto falar ou não? Ih, 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 ih. Eu não consegui falar até agora. Tome, tome, tome. Quem é o 0-1 desse bando aqui? Você pode ser o 0-0. Eu sou o 0-1 desse bando aqui. Você pode ser o 0-0, eu só queria terminar de falar, não consigo falar. Tá vermelho por quê, candidato? Eu não consigo falar. Tá vermelho por quê, candidato? Eu tô com calor. Tá com calor. Não toca, não toca. Por favor, candidato. Termina que eu quero chamar o torcedor do Vasco pra fazer uma festa linda em Brasília. Depois a gente vai tomar um café ali, eu e tu? Eu tomo café não. Vai tomar um suco, então, da confusão. Vai, cara, fala do... Eu prefiro colocar o Eric Marcos. Eu iria com o Eric Marcos pelo lado esquerdo ou até mesmo o Orediano. Acho que o Eric... Ele é bom de bola, né? É, mas ainda tem a questão física também do Orediano. Acho que o Eric tá mais preparado fisicamente. Cara, meio-dia e 49. Tá todo mundo do Vasco mal fisicamente pra ele. Não, eu falei que tá meio mal fisicamente. Todo mundo do Vasco mal fisicamente, só o Flamengo que tá bem. Ah, lá vem o Flamengo. Lá vem o Flamengo de novo. O que que é, vocês dois? Lá vem o Flamengo de novo. O cara não esquece o Flamengo, irmão. Lá vem o Flamengo mais uma vez. Tá igual o Diniz naquele dia, coitado. Mas o Diniz ainda jogou lá, ainda tem o Flamengo. Você pô, pô, Carlinho, deixa o nosso Flamengo, cara. Não, por que que ele tá falando que os caras tomam tudo mal fisicamente? Por que que eu falei do Flamengo aqui? Não, mas você tá falando... Ele diz. Eu tô te falando que o Alex Seixeira se cuida, o Nenê se cuida. O Nenê joga aberto pro lado? Não, mas eu tô dizendo. Sabe o que que eles jogam até hoje? Porque eles se cuidam. Mas é claro, mas eu tô falando pra poupar até mesmo o jogador. Não, bota eles de início. Se cansar e tu tira os dois, bota o que tem de melhor. Não, mas o Nenê pra mim tem que ser titular. Ah, por isso que tu não entende nada de bola. Não, tu que entende, né? Calma, jovem. Tu que entende, né? Tu que entende, né? Entendo ou não? Calma, jovem. Olha só. Eu entendo. Aham. Calma, jovem. Quer pegar a aposta de hoje ou não? Já fiz, já fizemos. Não, não fizemos nada. Não apertou a mão? Ali na porta? Rapaz, meu, olha o que isso... A gente tá cheio de... De VAR? Não, exatamente. Tinham pessoas ali em volta. Se você quiser só pensar. Pra apertar a tua mão ali daqui a pouco. Senhores, senhores. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.